Manonete, a caça na moradeira, namora o malão do urubu Ele passa o dia inteiro, fazendo o maior rebô Na doca do vero peso, no meio do pitiu No meio do pitiu, no meio do pitiu No meio do pitiu, no meio do pitiu Eu vou cantar carimbora no vero peso O urubu sobrevoou, eu logo posso prever Parece que vai chover, parece que vai chover Depois que a chuva cantar, vou cantar parimbora no vero No meio do pitiu, no meio do pitiu No meio do pitiu, no meio do pitiu O urubu sobrevoou, eu vou tomar a chuva O urubu me perguntou, o que se passa com o padre Estou com saudade da minha vida, sou velho peso da sacanagem Lá eu sou o pop que está, no meio da malandragem Que é pro...